E eu verifico se não vem nada, né? Do lado aí O retrovisor precisa ter uma visão aqui da lateral mesmo, tá? Eu dou uma olhadinha aqui pro lado É, eu viro o pescoço pro lado pra ter essa noção, essa barra Aí agora, vamos tirar o pé do freio Aí pode ir soltando pra embreagem devagar Como o carro em si, ele já é acelerado Então você consegue ir soltando pra embreagem E aí o carro já vai andando, né? Só com a própria força dele, tá? Pode ir soltando Embreagem, ele vai andando Aí quando eu sentir que ele tá andando Eu já posso tirar o pé da embreagem Bora passar desse ladinho A gente vai dar uma volta Aí vamos desativar a seta Aí vamos seguir direto É, pode ser desse ladinho aqui e pode seguir direto Aí joga mais pra cama Aí nós estamos de segunda, né? Não, estamos de primeira ainda Vamos acelerar um pouquinho mais Ó, por aqui assim, né? Já tá tendo uma segunda É, pise toda a embreagem Seu banco pra trás Põe no neutro Aí do banco pra trás, tá? Põe? Põe Sempre você vai colocar o carro A marcha no neutro Aí jogar pro banco E pra trás A segunda, tá? Põe Nós vamos sinalizar pra direita Do outro ladinho, né? Do outro ladinho Pra cima, né? É, porque direita pra cima Acho que é pra baixo Aí aqui, sem acelerar Deu uma olhadinha pro lado Como não vem nada Bora virar pra cá, pra direita A gente vai dar uma volta Depois aí No caso, como você quase não treineu a baliza Então você tem que treinar, né? Sim Treinar bastante a baliza Porque a baliza Ela é a primeira etapa do exame Então digamos assim Ah, Daniel Eu tô até bem aqui na direção Guiando bem Mas eu não tô com muita habilidade Pra fazer o estacionamento Aí digamos que eu não vou nem Conseguir sair lá de dentro, né? Porque primeiro Vão exigir de mim Que eu faça o estacionamento, né? Bora seguir direto E a outra motora É, mas você não sabe Como eu estou tremendo aqui demais É? Relaxa A terceira é? A terceira É Tipo assim Eu paro de acelerar, né? Se eu for trocar Aí leva toda a embreagem Fiza primeiro toda ela Embreagem Aí joga no neutro E reto pra frente E isso Se eu fizer a passagem da marcha Dessa forma Vai bem tranquilo, entendeu? Trabalhando ela pelo neutro Se eu tentar jogar direto Aí eu me atrapalho um pouco Porque eu não tenho essa segurança ainda Entendeu? Aí como o carro na frente Ele tá um pouco Lento Aí eu não preciso acelerar muito, né? Eu vou acelerando Conforme ele vai desenvolvendo lá Só que ele soma um pouquinho É porque também Como tá de terceira, né? Ok Ele baixa a velocidade Aí ele vai reclamando Aí se eu perceber Que ele baixou muito a velocidade Na verdade eu vou ter que diminuir A marcha pra segunda, entendeu? Não vou poder permanecer na terceira Bora tentar fazer essa redução Eleva a embreagem Joga no neutro Aí seu banco pra trás Bora ver se foi Solta devagar Não, foi a quarta Veja lá Joga em neutro Seu banco Pra ter isso Entendeu o segredo? Sim Porque quando eu jogo direto Como eu tô explicando Não é que eu não posso jogar direto Você pode Mas pode errar também Sabe o que eu quero? Eu quero não errar, né? Então vamos tentar fazer Da maneira que eu acho mais fácil Qual é a maneira? Neutro O Detran em si Ele não exige isso Que eu chegue lá E vou Tá jogando direto ali Como alguém que já tem uma experiência Na verdade Então é mais fácil Eu passar pelo neutro Então eu vou passar pelo neutro Porque eu vou ter mais segurança Entendeu? Acelera um pouquinho mais Parece que foi Mas a vez não foi Entendeu? Tipo agora Parou de acelerar Embreagem Neutro E pra frente direto Isso Olha como ela vai Macia O neutro Tá duro Tá travando Alguma coisa tá errada Entendeu? Seria mais ou menos esse É só de terceira Aqui, né? Só de terceira Na verdade O percurso Ele tá sendo menor que esse Ele não tá nem dando Essa volta completa O percurso da prova em si, né? Sim Ele tá só lá Ali fora Mas não sei se até esse dia Quando você vai fazer Você volta pra direita Certa pra direita Isso É como se eu tivesse feito Uma ultrapassagem, né? Mesmo o carro parado Mas eu ultrapassei ele Virei, virei Ó, aqui para de acelerar um pouco Tem que abrir um pouquinho Aqui perto do caminho Ele não para não Ele joga pra cima, né? Do menorzinho, né? Já viu aquela lei A lei do Tipo assim Você Tem mais juíza, né? Que ele é grandão, né? Não vou me trocar com ele, né? Bora tocar no freio Aperte toda a embreagem aí Solte o freio Ó, põe no meio Para a marcha Jogue para o seu banco É, poderia ser uma primeira Porque está muito limpo Segura o freio Mas só que eu não poderia Vai liberando a embreagem No caso, por exame, né? Vai liberando Por exame Eu não poderia fazer Essa troca de marcha Para a primeira Em movimento Porque estaria errado Se fosse para a segunda Estava certo, tá? Acelere um pouquinho Acelere Bora dar mais um pouco Segura a embreagem toda Põe uma segunda Liu Agora Viu aí como foi? Beleza É mais ou menos O que você estava falando Tipo assim Vamos supor Ah, ele me ensinou Jogar direto Como estou dizendo Não está errado Mas é a maneira mais difícil Porque eu vou me atrapalhar Não precisa que seja assim Logo Depois que eu tiver já Com mais habilidade Até mesmo já habilitada Aí eu posso jogar direto Se eu errar Não vai ter problema, né? Mas eu estou me preparando Para o meu teste, né? Então eu tenho que No dia do exame Eu não vou poder errar a marcha, né? Eu tenho que ter Uma certa segurança Até isso Para você ter uma ideia O avaliador Ele percebe A sua segurança Na troca da marcha Entendeu? Sim Ele vai perceber Se você está com dúvida Tipo assim Ah, não tem certeza Se realmente Jogou a marcha certa Está muito igual Sim Acelera mais um pouquinho Aí se eu achar Que estou indo rápido Para de acelerar um pouco Ele vai controlando Vê-se quando Vem um figurante Aí pelo meio Ah, isso que me Me preocupa Com esse figurante, né? Eu andei andando Com meu filho De moto, né? E eu acho que No viaduto O cara quase Leva a minha perna Foi Meu Deus Acho que ele fez Até de propósito Ele estava de moto Ele estava de moto também Ou outro? Não Ah, de carro Ah, sim E você na moto Sim, eu na moto Tirou fino mesmo Deixa eu escalar um pouquinho Aí aqui vai bem Para de acelerar Só para poder ter um espaço Volta a acelerar em novo A baliza lá Para você fazer Eu só vou tirar Porque eu já paguei, né? Para mim não perder Mas Para falar a verdade Eu já nem tenho mais vontade De fazer Porque demorou tanto Acelerar mais um pouquinho Esse carro dele é tão silencioso Nem escuta o valor dele Acelera um pouco mais Parou de acelerar Agora para a terceira Joga no neutro Aí reto para frente Direto Aí, olha Olha como ela vai macia Eu ainda não consegui estabilizar Ah, ele está ainda fugindo, né? Tem que usar bem a pontinha do pé Você tem que estabilizar Igual aquele que está ali Em cima daquele morro Aí ali, sei lá assim Ele ali é profissional, né? Tchau, quanto tempo Fazer aquilo dali Acelera um pouco Acelera um pouco Um pouquinho Acerta Eu, se fosse eu Ele já tinha caído Até não Veio essa habilidade dele Aí é desafio, né? Aí Bora tentar fazer uma redução agora Leva a embreagem, né? Joga no neutro Seu banco E para trás É Porque a segunda é para trás Pronto Olha como foi a segunda Beleza Aí não foi a quarta Aí daquela forma Que eu tento puxar direto Ele foge do meu controle É como se ele não me obedecesse, né? Tipo, olha Pode acelerar Direto Direto Acelera Se ele vai dobrar para cá Eu não sei Mas cadê a seta dele? Não joga não Olha aí Ele iria dobrar Ou não? Dobrou Aí é difícil Tu tem que adivinhar O que o cara quer, né? Porque a preferência era nossa, né? Teria que esperar a gente forçar Bora piscar para a direita Para a gente entrar aqui na frente A gente vai treinar a baliza, né? Como você falou Que não treinou ainda, né? Vai alinhando a direção Aqui na frente Nós vamos dobrar para a direita, tá? Tem o jeito que vai dobrar? É Alinha aí de carro Aí seta de novo Como ela vai dar rolo E de novo Aí bem aqui Eu paro de acelerar, né? 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 Obrigado.